O PT vai se transformando no campeão dos apagões, porque são apagões que se repetem em todas as partes do Brasil, como consequência da ausência de investimentos significativos, da falta de planejamento e da incapacidade de gerenciamento. O governo não priorizar as energias alternativas e sim as termoelétricas levou a esse impasse. Portanto, não há planejamento nessa área e hoje a população do Nordeste está sentindo na pele o que significa um governo que não enxerga o futuro. Fugiu do controle de todo o sistema de segurança que foi implantado e certamente deverá ser um aprendizado para que não possa se repetir. Tem também agora um trabalho para identificar as causas. Foi um acidente? Foi gestão? Isso ainda está para ser revelado.